A história desses dois bonitões aqui tem um sobrenome, tradição. O pai, nascido na Paraíba, veio aqui para São Paulo em 1964, 65, quando descobriu sua habilidade com as tesouras. Então ele fez muitos cursos na área e quando começou o negócio a dar certo, ele bancou os estudos dos três filhos nos Estados Unidos. Em off nós estávamos conversando exatamente sobre isso agora. Apenas um deles seguiu os caminhos do pai, fazendo o negócio da família, ou seja, um sonho realizado. Hoje eles são os profissionais mais conhecidos e reconhecidos no segmento. E juntos eles fazem a cabeça da clientela cativa, colorindo, escovando, tingindo, fazendo parte de suas tantas histórias. Eu mesmo não resisti e me rendi a eles. Para ficar tudo em família, no todo seu, eu recebo os cabeleireiros queridinhos das personalidades do nosso país. Tal pai, tal filho. Robson e Jassa. Olha que bonitinhos. Fala a verdade. Para melhorar. Coisa mais linda. Jassa, você teve salão na Avenida São João? Tive. Dentro do Hotel Comodoro lá, na Duque de Caribe? Não, eu tive no Salão São João, na Avenida São João, depois de... eu comecei em 65 no Salão São João, na Avenida São João. Depois, um ano depois eu comprei a 50% do Salão, depois vendi, depois fui para um hotel Regência, na Avenida São João, trabalhei seis anos, depois que fui para o Hotel Comodoro. Entendeu? Em 73 eu fui para o Hotel Comodoro. Depois, o mais emblemático endereço de cabeleireiros do país, que foi lá na Iguatemi. Na Iguatemi. Agora, eu queria que você falasse como é que está o novo Salão. O meu irmão, você sabe, o Tony, que também é teu cliente, arquiteto, ele disse, não existe nem em Beverly Hills nada parecido. Então, o que é que você fale? Porque, ó, até um terraço maravilhoso, tem o meu grande prazer, que é uma adega com um monte de garrafas de vinho. Conta. Esse terraço que ele está falando, que o Juan está falando, é uma praça que eu dediquei ao Silvio, que eu fiz uma homenagem ao meu amigo. Praça Silvio. É uma praça lindíssima, que inclusive foi inaugurada junto com o Silvio, e que ele amou. Onde existem duas romanzeiras, dois pés de romã, carregados. Lindas. É, dados pela Kika. É Kika. A Kika que mandou. Você se apaixonou por aqueles dois vasos lá, né? Aqueles vasos são lindos, de fato. Lindos. Agora, Robson, você cresceu correndo e brincando, né, entre as cadeiras de um salão de cabeleireiros. É, recebi isso por osmose. Uma coisa que pouca gente sabe, mas que eu acho tão bonito de dizer, você é bacharel em Direito. Você se formou em Direito e foi o único dos filhos que se dedicou exatamente a seguir a carreira do pai. Exato. Quando eu fiz Direito, hoje eu faço o certo. Dá pra você imaginar que você seguiria outra profissão quando você estava na faculdade? Olha, desde criança eu queria ser cabeleireiro. Mas meu pai nunca queria que eu estudasse, não incentivou eu a ser cabeleireiro. Ele me incentivou a estudar. Então, fui... Aliás, eu nunca incentivei nenhum dos filhos. Porque a minha meta era levá-los ao curso acadêmico. É, não incentivou a ser cabeleireiro, incentivou ao estudo, né? Ao estudo. Aí depois, que eu acho que filho é assim, você tem que formá-los depois de formá-los. Aí ele escolhe para fazer aquilo que ele quer. E o importante é a pessoa escolher aquilo que gosta de fazer. E foi o que ele escolhe. Eu tive essa sorte. É o meu raciocínio já. Inclusive, essa semana eu tive um elogio. Isso é demais. O cara chegou com a neta dele e falou, Jassa, eu trouxe minha neta. E ela não acredita que nós somos amigos. E esse cara é meu amigo há 30 anos. Mas fazia 15 anos que ele não ia no salão. Ela não acredita. Agora, tem um problema. A minha neta vai cortar com o teu filho. Por quê? Dizem que você é bom, mas teu filho é 10 vezes. Esse elogio... Não, eu tomei um porra. Ai, que bonitinho. Porque essa cobrança de filho para o pai, ela é normal quando o filho é inferior. Quando o filho é superior, não existe cobrança. Só existe elogios. Então, eu tive essa sorte. É a única coisa... O Robson é mais bonito, mais jovem e melhor profissional do que o Jassa. E ele é meu garoto propaganda. E se eu vi o dia, ele é o meu. Mas eu estava... Ele me colocou para trabalhar lá, porque eu tinha 10 anos de idade e eu fazia... Tinha a profissão de office boy. Hoje não existe mais. Não. Hoje é motoboy e olha lá. Então, eu comecei como office boy no salão. Quando eu tive 16 anos, eu fui para os Estados Unidos, morei um ano lá, terminei, fiz o high school lá. Voltei, fiz a faculdade de Direito. Aí, na faculdade de Direito, ainda tive algumas ideias para tentar aproveitar o que eles fazem lá nos Estados Unidos. Ainda ideias dos Estados Unidos, né? Você volta e tenta aplicar aqui no Brasil. Inexecuíveis no Brasil. Inexecuíveis. Então, a gente tentei pegar a marca, licenciar, eu tinha 19 anos de idade, fizemos shampoo, foi propagado em algumas TVs e tal. Eram muitos sócios, fechamos, depois fiz em 2007 produtos para cabelo, chapinha, secador e tudo mais. E eu vi que o meu negócio mesmo era entrar direto para o negócio da família. Aí está. E fazer o negócio crescer primeiro de dentro, depois a gente, né? De dentro para fora. Hoje, mais alguns dias aí, a gente está lançando o Jassa Shop, que é uma loja virtual. Então, a gente vai... E aí, para você ver como são os negócios, quando você passa o negócio para alguém fazer, ninguém executa do jeito que você gostaria. Lógico. Então, vamos fazer nós mesmos e fazer o melhor possível. Então, começamos com o Salão Novo e agora vamos com essa loja. No próximo bloco, você vai ouvir esta e outras histórias. E eu acho que deveria, inclusive... Dá seu site aí, Jassa, vai? Dá o site. Vai, óbvio. É, www.jassa.com.br e no Facebook, facebook.com.br jassaoficial. Esses dois bonitões vão desfiar aqui um papo ótimo em família no próximo bloco. Mas tudo isso só vai ter cor, volume, que ele foi até o volume e caimento perfeito se você assistir. Eu volto numa tesourada. Eu volto numa tesourada. Eu volto numa tesourada.